A sua mãe merece. Aproveite o tempo perto dela, cada hora, cada segundo, porque foi essa guerreira que durante a vida inteira te defendeu contra o mundo. A mãe, a mãe não tem comparação, com toda sinceridade, a cada atitude, a cada palavra, dá pra ver que o anjo da guarda existe mesmo de verdade. O que ela faz é inexplicável, deixa de pensar nela pra pensar mais em você. Que seja mulher ou homem, ela prefere ficar com fome pra ver o filho comer. Eu sei que em muitas famílias esse assunto é comum. Oito filhos e um pão. Ela parte em oito pedacinhos e alimenta cada um. Ela sempre vai estar ali. Por você, em frente à guerra, um gesto muito sincero, não sei você, mas eu considero, a mãe é o Jesus da terra. E quantas noites de sono ela não perdeu por você? Nas noites que você saía sem ter hora pra voltar, isso é o que me comove. A mãe deita, mas não dorme, enquanto o filho não chegar. E eu estou falando em geral, pra você que é filho, pra você que é filha, pra você que ignora, a mãe que trabalha fora, pra sustentar a família. A mãe sempre vai ser mãe, não importa a profissão, se é gari ou advogada, se é doutora formada, se ela ganha bem ou não. Muitos filhos se envergonham, se ver a mãe catando latinha, e outro pergunta, é sua mãe, né? Ele simplesmente se esconde pro seu amigo responde, E essa aí, nem sei quem é. É, não sabe quem é, né? Aquela que ora todo dia por você. Pra você não entrar numa vida errada, aquela que desde sempre você responde valente, Oh, que mulher enjoada. Aquela que fala, meu filho não sai, coisas ruins estão acontecendo. Tu olha pra ela e sorri, e começa a discutir, Ah, véia, eu sei o que eu tô fazendo. Mesmo assim, ele pega e vai, e volta todo drogado. De novo a sua mãe tá lá, te embrulha, não fala nada, até dorme do seu lado. É, amigo, o nome mãe, é um nome forte. De tudo ela é capaz. Se tu estiver morrendo, ela arranca o coração e diz, Toma, filho, viva mais, faz isso em mais um pouco. Não importa o que aconteça, não importa se tu é um bom filho, não importa se tu mereça. Muitas vezes seu pai morre, te abandona ou nem se importa. A mãe não te abandona e carrega o mundo nas costas. Ela continua lá, passando por sofrimento. Ela nunca te joga fora. É aí que ela se torna pai e mãe ao mesmo tempo. Às vezes, o que precisa é uma atitude rica. Beije sua mãe, abrace. Diga o quanto ela tá bonita. Diga o quanto você a ama. E não peça nada em troca. Não peça coisa alguma, porque mãe, você só tem uma. Colega, você tem de sobra. É tão fácil deixar uma mãe contente. Precisa de muito não. Até mesmo um simples te amo. Ou quando você estiver longe, ele faça uma ligação. Muitos fazem um romance pra sua namorada. Levam flor e acham uma atitude boa. Sem querer mudar de assunto. É aí que eu te pergunto. E o boquê pra sua coroa? Ah, pra ela você não dá, né? Porque não tem tempo, não. Talvez você tá esperando pro dia que estiver velando essa coitada em um caixão. É aí que você vai ver que não valorizar ela foi mais do que ser um erro. Quando o coveiro falar, só mais um minuto pra tu se expressar com ela antes do enterro. Aí tu vai olhar pra trás e vai lembrar do seu passado. Aquela mulher enjoada não vai estar lá mais do seu lado. Ela não vai estar mais lá pra te enjoar. Mas também não vai mais estar lá pra te dizer, filho, cuidado. É, amém. Então vocês que me ouvem hoje, dê valor nessa mulher que tá na luta. Todo dia é pra lhe trazer os pães. Porque uma mãe consegue criar dez filhos. Mas dez filhos não conseguem cuidar de uma mãe. Esse poema foi feito da forma mais sincera. Compartilhe esse vídeo se você acha que a mãe deveria ser eterna. O que você acha que a mãe deveria ser eterna.